Música Membro Unidade Polícia Marítima Neném toma prisão preventiva. Membro Unidade Polícia Marítima Neném submet ao primeiro interrogatório e ao Tribunal Distrital Soi e ao terceiro interrogatório e ao primeiro interrogatório o Tribunal Distrital Soi aplica a medida com a ação de previsão preventiva. O Comandante Polícia Municipal de Cova Lima, Superintendente Vazílio de Jesus, informa via telefone quinta semana, suspeito Neném de Iteinona cumpre prisão preventiva. O Comandante Polícia Municipal de Cova Lima, Superintendente Vazílio de Jesus, informa Polícia Municipal de Cova Lima, Superintendente Vazílio de Jesus, informa que o Comandante niż Música e ao terceiro interrogatório o Tribunal Distrital Soi em Morro Comandante Polícia Municipal de Cova Lima, Superintendente Vazílio de Jesus, informa e ao terceiro interrogatório o Tribunal Distrital Soi e a sua ilora posto administrativo sua vila. Comandante Vazilio de Jesus actuar durante acontece caso mecido e a sua ilora se da um barra contacta nela, ou não incata comandante refere se lidera pela UPM justo ao responsabilizamos do acto crime refere. Muito bem, comandante Vazilio de Jesus declara da da um nela os ono comandante da UPM muito bem cargo atualmente comandante penitente do município Covalima troca superintendente Antônio de Sá nebe comandante fale penitente do município Bocão. A UPM é uma ordem de nomeação dos senhores comandantes da Penitente nomeados comandantes do município Covalima. Então, bem, aqui acontece o caso de Né, dia 23 de madrugada, significa que a UPM é efetivo de serviço comandante Covalima e a queda 1 de janeiro de 2022, né? Lá os ono comandantes da UPM, mas bem, bem, aqui acontece o caso, né? Háu atua a nessa comandante município Covalima. Lá os ono comandantes da UPM, mas háu atua até na situação, né? A nessa comandante município Covalima, né? Há área jurídica, controlo, segurança e Covalima, né? Há área jurídica, controlo, haneção comandante município Covalima. Comandante Basilio Dezus, Comandante Penitente do Covalima, háu iha lorong-ida, Fulhan-Saneiro, tina ringrua, ruan-lui, sing-rua, háu iha tina ringrua, ruan-lui, toa tina ringrua, ruan-lui, sing-idam. Na pransever, Zémen. Opa. Tchau.